Olá Benáticos, meu nome é Beth Dias Ferreira e hoje eu trouxe para vocês o Omnitrix Dourado que apareceu no episódio e então não a viu bem. Ele é popularmente conhecido como Arjitrix, pois é um Omnitrix em que o Arjit encontrou e possivelmente o revestiu de ouro porque Arjit começou a ganhar dinheiro com seus poderes e o revestiu de ouro. Então, este brinquedo de papel, se vocês querem saber como montar, é só continuar assistindo o vídeo. Bom galera, vamos começar pela ordem dos fatos. Eu já vim tentando criar uma Omnitrix em versão metálica para basear-se naquele brinquedo do Omnitrix metálico. Só que eu tentei imprimir papel de foto, criar textura metal, mas sempre não ficava tão legal. Eu fui comprar uma coisa qualquer no armarinho e vi uma folha com aparência metálica de cor verde e vi que dava para criar o Omnitrix através dela. Só que lá também tinha o dourado dessa mesma folha. E imediatamente eu tive a ideia de criar o Arjitrix, que é um dos Omnitrix que aparece nos episódios e então não havia mais nenhum e então não havia mais o bem. Então eu comprei esta folha, que você também pode comprar em qualquer armarinho ou papelaria, só é você chegar e pedir. Gostaria de uma cartolina laminada de cor dourada. A primeira vez que eu comprei, quando eu fiz o prototipo, eu paguei R$1,00. Esta aqui eu paguei R$12,00, mas é por esse valor de R$1,00 a R$12,00. Como você sabe, a folha vai vir grande e enrolada, geralmente na folha do cilindro. Você vai ter que desenrolar, o que você tem que fazer, você vai ter que desenrolar e posicionar em cima da folha da cartolina uma folha de ofício. E segurando a folha do ofício, ou então você pode botar um pequeno pedaço de durex no meio do ofício, caso não precise segurar, você vai recortar a cartolina contornando um ofício. Por que? Porque eu preciso de um pedaço da cartolina no tamanho A4 para poder imprimir. Você não vai pegar a cartolina e vai jogar dentro da impressora. Então, depois de você cuidadosamente ter recortado em A4, a cartolina vai ficar assim. Só que, por ela estar enrolada, ela vai ficar sempre desta forma. Então, você tem que desamassar cuidadosamente. Sei lá, passar a perna em cima. Você não pode colocar na impressora ela ficando nesta posição, porque senão ela vai acabar sendo puxada de forma errada. Sobre a impressora. Bom, não testei na impressora jato de tinta, essa impressora que geralmente temos dentro de casa. Mas eu acredito que não vai dar muito certo, porque aqui é uma textura meio plástica, ou algo semelhante. Eu vou imprimir em uma impressora tuner, que é popularmente conhecida como laser. Eu imprimi uma tuner colorida. Porque a tintadeira é um pó, então é mais fácil de fixar neste material. Mas, se por acaso você tiver impressora jato de tinta, eu acho melhor você testar. Como é um pedaço de cartolina grande, se não funcionar, você recorta outra folha e procura uma impressora tuner. Depois de já ter recortado a folha, desamassado bastante, você vai imprimir este brinquedo de papel que está na descrição do vídeo. Que eu já disponibilizei no Medez Extranet. E você vai ter isto aqui. Como podem ver, tem até dificuldade de mostrar para vocês o que ele enrola. Agora vamos começar da mesma forma que fazemos todos os outros trinquedos de papel. Eu vou recortar a cartolina laminada e retirar estas duas peças. Um bracelete e outra nuca. Acabei já de recortar. Agora vamos colar. No meu protótipo, a colagem foi uma grande dor de cabeça. Por que? O material do papel, pelo menos como eu teste, não funciona com aquela cola de papel. Então, eu passei a cola e fiquei segurando e não fixou. A única forma que eu tive de improvisar é, então, no local da cola, utilizar durex. Eu tentei criar de uma forma que não precisasse de cola ou de papel, só que não tem como porque o espaçamento é muito pequeno. Então, eu vou aqui dobrar. O problema é que o material é muito duro para a cola acabar pegando. Eu dou a dica de você tentar primeiro, antes de utilizar durex, para ver se sua cola funciona em colar o papel. Então, se por acaso não funcionar também como não funcionou comigo, pelo menos no prototipo, quando eu fiz pela primeira vez este brinquedo de papel, não funcionou. Se fosse um papel muito duro, ele não conseguia ficar grudado. Eu testei com cola novamente e não deu certo. Segurei e não quis fechar. O que eu vou fazer, eu vou passar um durex entre esta parte aqui, com esta e esta. Esta parte aqui, vou ser qualquer um durex que dê para pegar nos lados dele. Aqui está o durex, eu vou agora cortar um pedaço. Tentei para fazer isto. Tentei para fazer isto. Tentei para fazer isto. Tent wool quebrinha é muito carregada. Bom, já mantei o Minitex utilizando o Durex, passei o Durex desta forma, e aqui na parte de cima eu coloquei um Durex dupla face, se você não tiver Durex dupla face, não tem nenhum problema em usar o Durex normal, só que eu acho que o Dupra face fica melhor para colocar aqui, infelizmente não vou mostrar mais detalhadamente para vocês, como eu colo o Durex, mas vocês são inteligentes e vão conseguir com bastante facilidade. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui já retirar aqui o Durex dupla face, refumir, e agora fechá-lo. Bom, já está feito aqui o Minitex dourado. Agora eu vou pegar mais um pedaço do Durex dupla face, e vou pôr aqui o bracelete. Vou pegar mais um pedaço, e vou pôr em forma de cruz, e criei em forma de X. Bom, agora que eu já me encontrei direto para a taça, eu vou colocá-lo. E já está pronto o Durex dourado, conhecido popularmente de Arche-Trix. Queria colocar um pedaço do Durex dupla face para eu poder pôr no braço para vocês verem. Como podem ver deu certo, este aqui é o Arche-Trix já pronto. Ele tem uns detalhes dourados, como apareceu no episódio. Bom galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visite o site BNDES Extranet, amanhã é véspera de Ano Novo. Então, por isso eu trouxe este Omnitex dourado, porque dourado é a cor da esperança, é a cor do ouro. E tem várias outras cores aí com significados bem legais. É branco é paz, vermelho é amor. Mas eu trouxe aqui o dourado para vocês. E tenha uma boa véspera de Ano Novo. Um Feliz 2016 para todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.